Olá, Tominha linda! Está chegando a hora de trabalharmos com uma letra bonita. E para a gente ter letra bonita, a gente precisa trabalhar as musculaturas pequenas da nossa mão. Como assim, professora? Pois é, nós temos músculos por toda a nossa mão, toda a parte do nosso corpo. Que nós conseguimos movimentar, só conseguimos através dos músculos. Então, quando você faz assim, assim, você está trabalhando esses pequenos músculos que estão aqui, 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 e por toda a sua mão. Esses movimentos chamam-se movimentos grafomórficos, que são os movimentos que vão ajudar você a ter uma grafia bonita. São os movimentos grafomotores. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, se você tem aquele caderno numerado, um, dois, três, um, dois, três. Tem alguns que tem um x, fica um, dois, três, x, um, dois, três, x. Mas eu prefiro aquele que tem um, dois, três. Se você não tiver o caderno numerado, você mesmo numera o seu caderno pautado. Um, dois, três. Está vendo? Antes dessa linha da margem, você numera. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E vai até o final da página. E eu gosto que pinte o número dois, aqui, ó, antes da margem, ó. Por que, professora, pintar o número dois? Porque você vai observar que até no título, quando eu ainda usei letra bastão, eu utilizei apenas o espaço do dois. Esse espaço do dois, ele é o principal. É através dele, que é nele que a nossa letra se assinta. Então, aqui, eu já escrevi o título, né? Movimentos Grafomóficos. Você aí vai colocar a data de quando você escreveu, tá bom? E o meu caderno, eu mesma numerei. Não vou usar o caderno numerado, não. Eu vou usar um caderno pautado que eu mesmo numerei. O primeiro movimento é onde você faz uma linha vertical, uma linha horizontal. Tá vendo? Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Que a gente chama de linha deitada, linha em pé. Deitada, em pé. Então, vertical, horizontal. Feito esse movimento, você vai passar para o segundo movimento. Vou pegar outro lápis que fica melhor. Esse segundo movimento, você também vai começar na linha dois, olha. É como se esses aqui, dá pra ver direitinho que a serrinha tá sentada na linha do dois, olha. Então, você vai começar. Lápis aqui, você sobe a serrinha, desce a serrinha. E agora, você faz uma serra pequena, serra grande, serra pequena, tá bom? Ó, sobe o morrão, desce o morrão. Sobe o morrinho, desce o morrinho. Sobe o morrão, desce o morrão. Sobe o morrinho, desce o morrinho. Sobe o morrão, desce o morrão. Sobe o morrinho, desce o morrinho. E aí, vai até o final da linha. Deu pra ver que foi até o final? Ótimo Agora, você vai ao terceiro movimento Gente, o que é isso, professora? Esse é o movimento do pulinho Você dá um pulo pequeno, um pulo grande Um pulo pequeno, um pulo grande Vamos ver como é que é isso, ó Um pulinho, um pulão Um pulinho, um pulão Um pulinho, um pulão Pulinho, pulão, pulinho, pulão Pulinho, pulão Pulinho, pulão, pulinho Acabou a linha? Isso aqui, quando a gente for aprender a letra cursiva Vocês vão entender bem por que eu estou pedindo esses exercícios Cada exercício desse faz parte da escrita de uma letra Então, depois vocês vão ver Que na hora da escrita da letra Às vezes tem letra que tem vários desses movimentos Que nós estamos fazendo aqui Tá bom? Agora, o próximo movimento é o movimento dos morrinhos Vocês reparem que eu já numerei Já pintei o número dois Quando vocês forem pintar Tenham cuidado de pintar com um lápis claro Pra não fazer igual eu fiz aqui que tampou Tá bom? Deixa eu ver se eu enxergar direito E agora, esse é o morrinho, ó Você faz o morrinho Sobe junto um pouquinho Depois abre pra fazer o outro morrão Então, vamos lá, ó Morrinho Você pula pra baixo, tá vendo? E aí você sobe um pouquinho junto E depois você separa pra fazer o morrão A mesma coisa Sobe junto um pouquinho Separa, faz o morrinho Sobe junto um pouquinho Separa, faz o morrão Junta um pouquinho Morrinho Morrão Morrinho Morrão Morrinho Morrão Morrinho E agora acabou Acabou ali O próximo movimento É o lacinho É o movimento do lacinho, lação Lacinho, lação Olha Então, vamos lá, olha Lacinho, lação Lacinho, lação Eu errei Quando a gente erra A gente apaga por completo Não deixa nem uma sombra Tá vendo? Foi até bom eu errar Pra mostrar pra vocês Nós não podemos apagar pela metade Então, lacinho, lação Lacinho, lação Lacinho, lação Lacinho, lação Lacinho, lação E o lacinho Tá bom assim? Agora Vamos ao movimento da ondinha Essa ondinha Ela faz parte de várias letras Tá bom? Olha isso Eu sinto circular o número 12 Essa ondinha Ela faz parte de várias letras Alguém sabe me dizer Já de início Que letra é essa? Não? Pois daqui a pouco Nós vamos aprender Tá bom? Então, vamos lá O movimento da ondinha Olha Por que que eu falo ondinha? Porque, ó A ondinha vai A ondinha vem Olha Primeiro caminho Depois ela abre o bracinho Agora eu vou fazer uma ondona Olha A onda vai A onda vem pelo mesmo caminho Abre a mãozinha O bracinho Faz uma curvinha Pra fazer a próxima ondinha Tá vendo? Ela vai Vem Volta no mesmo caminho Vai Vem No mesmo caminho No finalzinho No finalzinho aqui Que ela abre a mãozinha O bracinho E por aí vai Agora vamos ao próximo movimento Ah Esse movimento Ele tem várias coisas nele Ele tem um morrinho Uma curvinha Uma laçadinha pequenininha E depois outro morrinho Então vamos lá ver Então vamos lá ver Olha Morrinho Corvinha Lacinho pequenininho Morrinho Corvinha Lacinho pequeno Morrinho Corvinha Lacinho pequeno Morrinho Corvinha Lacinho Morrinho Corvinho assim Morrinho Corvinho assim Morrinho Corvinho assim E acabamos a linha Agora, o próximo movimento é das linhas retas. Eu chamo esse movimento de escadinha. Olha. E é assim. Na linha 2, é sentado na linha 2. Está vendo que as letras, os traçados, eu tracei todos sentados na linha 2. Então, sentado na linha 2, você traça a linha horizontal, vertical, horizontal. E aí, é como se estivesse subindo e descendo a escada. Então, eu faço, olha. Um degrau, vou reto, desço. Aí, eu vou pela calçada, eu subo o muro, passo pelo muro, desço. Na calçada, o degrau, desço. Subo o muro, passo em cima, desço. Calçada. E agora, o degrau, e acabou o espaço. Agora, o último movimento. Eu aproveitei para mostrar uma letrinha que geralmente tem confusão. Não é só com a letrinha, é com esse movimento. Esse movimento aqui, ele gera algumas dúvidas e algumas crianças erram a letra por não ter aprendido esse movimento. Então, vamos lá. Olha. É uma curvinha, um lacinho pequenininho, volta, faz um lacinho no chão. Uma curvinha, uma laçadinha pequenininha. Se for grande, ela não vai dar a letra. E aí, ó, faz um rabinho. Curvinha, ou volta assim, ó. E fecha o rabinho. Curvinha, volta, perninha. Curvinha, volta. Eu acho muito parecido com o rabinho de um gato. E chegou um gatinho aqui na mesa. Tudo bem? Agora, estamos concluídos esses movimentos aqui. Quando vocês terminarem de fazer esse exercício, vocês vão perceber que o seu pulso, se estiver doendo, vai diminuir a dor. Tia, volta, com o pulso doendo e agora não está doendo mais. Esse exercício é para aliviar as dores de quando você está escrevendo. Ah, eu escrevi muito, está doendo minha mão. Você faz esse exercício. Ah, professora, eu preciso fazer no caderno esse movimento? Não. Se você já fez esse movimento aqui no caderno, você não quer mais fazer no caderno, você pode fazer ele no ar. Você pode pegar um graveto e fazer na areia. Você pode pegar um giz e fazer no chão. Fazendo um quadro que você tenha. Então, você pode fazer esses movimentos. Só, está vendo? No ar mesmo, está bom? E mais para frente eu vou passar alguns exercícios que a gente faz com o material para poder descansar a mão ou para trabalhar as musculaturas dos nossos dedinhos e da nossa mão. Um beijão e até lá!